Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos estrear aqui um novo jogo, que é o Intravenus 2 Mercenarism. Vamos lá, não sei do que se trata pessoal, estou aqui jogando pela primeira vez aqui com vocês, tá? Então vamos ver o que vai pegar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Beleza, então tá aqui ó, vamos lá, começar o novo jogo, deixa eu ver aqui um negócio aqui, vamos deixar, eu tá em português aqui, já não sei o que ele tá em inglês aqui, mas enfim, vamos lá, começar o novo jogo. Vocês viram que eu coloquei português lá, né? Vamos lá, começar o jogo. A gente jogou aqui anteriormente o God's Trigger, né? Tem a visão isométrica, é um jogo 2D. Vamos pular com ele sim. Eu tô achando que isso daqui é mais ou menos o mesmo estilo de gameplay. Pelas imagens da Steam, na verdade, é. Agora vamos ver como que... O que que é isso aqui, cara, e agora? Inventário. Confirmar e começar. Tem nem ideia do que que é isso aqui, Mike. É bem parecidão mesmo, hein? Estilinho aqui, 2D. Só que esse aqui é um gráfico mais pixelado, né? Por que que ele não tá movimentando pra cá, será? É um gráfico mais pixelado. Vamos mandar bala aqui pra ver. Vixi, tá boa bala, hein? Vixi. Porra, velho. Veio uma catástrofe ali, bicho. Ae, e aí está. mesmo esquema aqui então usa aqui próximo nossa bem aleatório aqui o próximo V anterior tá meio perdidão aqui ainda tá nós ele tá acabando a arma rápido arma não, a bala aqui também, deixa eu ver aqui me acostumar aqui pra usar o botão de acelerar aqui ó tem um ali tem algo também não tem ideia do que que eu fiz aqui bom e agora pra voltar tá beleza, tô morto voltar ao jogo reiniciar o nível será que tem que fazer isso aqui? restart level or if you want to restart a level yes deixa eu colocar nook porque acho que não tem escolha na verdade r exército ah tá ah é o r ah entendi é a mesma coisa do por um tanto tá sendo a mesma coisa que do god's trigger né que não é não mas não Barro do Vestido Ah tá Ah, sei lá, que brincadeira E bem mais, hein E bem mais Vamos ver se consigo pegar aqui, talvez andando Putz, fiquei sem bala Oh, tá difícil esse game, que louco Vamos lá O louco Imagina ele aqui Será que tem como fazer um Tem como você matar, ah tá Beleza, mas como que eu faço Não posso pegar o corpo Hum, carry, mini-shock Z Ué, não pega Ah tá Ah, entendi Aqui tem uma Tem uma máquina de refrigerante Tem uma máquina de refrigerante Puxa, tem que fazer tudo de novo Tá de brincadeira, hein Pegar o outro aqui, mas o outro vem vindo aqui já Pô, difícil jogo aqui, louco Vamos lá Eu tô achando que a gente não vai sair daqui não, hein Tô achando que a gente não vai sair daqui, hein Aí fica feio, hein Fica feio se a gente não sair daqui Beleza Ah tá, tem que esperar o corpo Fica feio Tem coisas pra cá Opa Nossa, já era, já era Tá cheio aqui, bicho, capim aqui E ainda sem bala aqui Vamos ver aqui Esperar um pouco pra ver Vai que eles chegam baixo Vamos ver aqui 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 Tem um inimigo aqui. Ai foi. Uma câmera aqui Não sabe agora se essa câmera Como quero O que é a era? Vamos voltar aqui Acabei apertando o botão Esse jogo aqui é difícil De pegar as mães Vou pegar a mãe Vou pegar a mãe Mata a leão Vou pegar as mães Que arma, né? Nem comia essas armas Não sabe o que é essa Boa, bloqueada Eu só pego ele aqui Ah, eles veem a gente E ainda pra ajudar Daí cabe a bala Eu só pego ele aqui E aí E aí Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui agora, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Que silencioso... Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo... Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo... Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo... Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo, né? Ah, acho que vou pôr aqui o mais certo... Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Não entendi, tô entendendo nada aqui rapaz, na Vp9. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Porém, parece que não tem bala não. Tá, desbloqueei. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Se eu ativo eles vêm em cima de mim. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Vamos ver, vamos ver. Cara, será que não tem como ajustar a dificuldade desse jogo aqui não? Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. Fator 60. Tá, desbloqueei um ativo sem querer. 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 Não tem como ajustar a dificuldade. Vamos lá. Bom, acho que eu tô pegando da manha aqui, hein? Eu falei que eu tô pegando da manha. Ah, aqui troca a arma, cara. Vamos ver isso. Vou esconder aqui. Vamos ver aqui. Vou esconder aqui pra trás. Vem os perdidos pra trás de mim. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vai, Vim. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Caramba, velho. Que difícil de jogo aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Será que eu deixo ela aqui? Será que eu deixo ela aqui? Vamos ver aqui. 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 Tá bom que eles são bem tontinhos, eles não vêm aqui, agora é que eu percebi. Eu acho, né? 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 Ovo Quando chamou a atenção dele, deu um escheco aqui, né? E aí E aí A zulacro E aí 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 Vamos lá. Espero que ele não venha aqui. Ah não. Não veio. Então já fica mais fácil pra nós. Aí. Ah. Poxa vida É, pessoal, é isso aí Difícil pra caramba, hein Difícil pra caramba Intravenos 2 Vamos ficando por aqui Até o próximo